Grupo Bacardi Música Se a lugares me passando na loquina no se juntar La divina, tu te senti a te veria Estava ilusão e a ti no cuantanima La divina, tu te senti a te veria La divina, te ama em toda a tua vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL